Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tá tudo tranquilo e... Cara, parei pra ver algumas motos no LX, umas motos que eu gosto aí e cara, eu fiquei meio apavorado, vou ser sincero com vocês. Fiquei bem assustado com o que eu vi, cara. Confesso que eu fiquei meio assustado com o que eu vi, cara. Fui pesquisar algumas motos que eu gosto no LX e... Cara, a galera perdeu a noção, a galera perdeu a noção. Ó, agora ele aprendeu a dar o pisca, parabéns, você evoluiu como pessoa. Mas, o que que acontece? Motos com valores, tipo, aleatórios, pra mim o que eu vi eram valores aleatórios. Mas, motos realmente muito acima do valor, cara, muito acima do valor. Eu não sei o que que passa na cabeça da galera que tá vendendo moto, que... Cara, e vou dizer mais, motos além de caras bem acima do valor. Vamos lá. Eu pego a base da FIP, né? Pego a FIP como base. Motos muito acima da FIP, pra começo de conversa. E, muitas vezes, num estado, cara, que... Eu não sei nem se eu pagaria a FIP, sabe? E eu queria saber de onde é que essa galera tira esses valores absurdos. Porque, olha, sinceramente, motos muito acima do valor de mercado. Ou melhor, motos muito acima do valor que realmente vale. E, muitas vezes, motos em estados que não valem o que estão pedindo e não valem nem a FIP, sabe? Então, eu fiquei meio assustado, cara. Pô, que que é isso, velho? Tipo, geralmente tu se baseia ali pela FIP e aí tu, sei lá, tira uma ideia, vê como é que tá o estado da moto. O que que a moto tem ou não pra fazer. A quilometragem conta também. Querendo ou não, as pessoas são apegadas à quilometragem. Então, não dá pra dizer que não conta, né? Mas... detalhezinhos que a moto vem a ter, né? Mas assim, cara... A galera perdeu a noção, velho. Perdeu a noção, mas... As vezes tu olha um caco de uma moto, tá dois, três mil acima da FIP. Moto de vinte mil. Moto de vinte e dois mil. Ela tá, sei lá, vinte e cinco, vinte e sete mil. E cheia de detalhe pra fazer, sabe? Aí quando eu tô falando de moto de vinte mil ali, tô falando de uma moto maior, né? Uma moto de seiscentos cilindradas. Cara... Coisinha pra fazer em moto de maior cilindrada? Moto de média cilindrada? Vamos lá. Pega uma XT660. Anota uns detalhezinhos. Abre um anúncio no LX aí. Vê os detalhezinhos que a moto tem pra fazer. E liga na Yamaha. Pra ver quanto sai pra arrumar. Cara, é muito caro. Pra arrumar detalhezinho de moto... De moto seiscentos cilindradas. E aí os caras, além de ter os detalhezinhos, eles querem pedir um absurdo que não vale. Aí eu fiquei meio broxado já. Tipo... Tava dando uma olhada ali como quem não quer nada nas motos. Eu já perdi o interesse até de olhar as motos, sabe? Ah, velho. É bem complicado assim. Bem complicado. Cara, pra comprar uma moto tem que ter muita paciência. Tem que ter mais paciência do que pra vender. Porque... Se tu compra a moto... Se tu compra a moto no estado... Que tu precisa fazer alguma coisa nela. E aí tu compra no impulso pelo valor errado, velho. Bato, eu arranjo uma incomodação pra ti. Tu acaba nem aproveitando a moto de tanta coisa que tu vai ter pra fazer, dinheiro pra gastar. O cara acaba nem aproveitando a moto. Isso é bem complicado, na verdade. Mas... É isso, cara. Tem que continuar. Só tem uma dica pra quem tá vendo moto pra comprar. Cara, muita calma. Muita paciência na hora de comprar moto. Principalmente se for uma moto de maior cilindrada. Assim, uma 600, uma 800, uma 700. Cuidado com os detalhes, cara. Tu deixa passar algum detalhe que depois tu venha ter que arrumar. Tu pode tomar um prejuízo bacana. Mas é isso, gurizada. Essa... Fica aqui a minha reflexão sobre as motos do LX que temos atualmente. Beleza? Então é isso. E até o próximo vídeo. Valeu!